E aí, pessoal? Beleza? Iroca, babosa, canaí, vasticard. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui nesse canal, atendendo a pedido de muitos de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Santander Brasil, este banco vermelhinho que é amado por muitos de nós, odiados por outros, problemas, atualização de renda, problemas, atualização de cadastro, diminuições de limites, aumento de empréstimos ou não empréstimos, propagandas enganosas, né, senhor Santander? E hoje nós vamos falar sobre o assunto que muita gente falava para mim. E aí o Santander, ele disponibiliza cartão para você dentro da conta. Você vai pedir e ele te reprova. Por que eles fazem isso? Eu fui abrir minha conta de Santander e apareceu aqui em cima a opção de solicitar um cartãozinho. E eu já fui fazer o quê? Unir o útil ao agradável. Vocês também podem unir o útil ao agradável, fazendo o quê? Ativando os sininhos aqui embaixo, se inscrevendo no nosso canal, deixando o teu comentário e participando conosco. Porque esse é o canal Ivachicard, eu sou Iralto Barbosa e nós vamos falar hoje sobre o Santander, mais depois da nossa vinheta. Sim, pessoal, atendendo o pedido de vocês, hoje nós vamos falar sobre o Santander. Sim, o vermelhinho, o vermelhinho branco, não é o Bradesco, hein? Santander, porque eu vi muita gente dizendo, Iralto, volte a falar sobre o Santander, porque o Santander está numa frescura muito grande. A gente sabe que o Banco Santander está com aquele problema lá, que já não é de hoje, já tem um tempo aí, atualização de renda, problema, diminuição de limite, etc. E uma das coisas que eu vejo muitas reclamações de vocês, e eu quero que vocês entendam isso aqui até o final do vídeo, que eu vou falar para vocês, é acerca dessas opções que o Santander sempre te dá, dizendo que vai te liberar um cartão de crédito. Peça seu cartão de crédito. Aí eu fui abrir aqui minha conta para mim ver aqui se já foi debitado o valor do meu empréstimo no Santander, porque eu fiz o empréstimo no Santander. Sim, o vencimento foi ontem, dia 31, se eu não me engano, o dinheiro está em conta. No entanto, o senhor Santander até agora não fez o abate dos valores e já está me cobrando 30 reais a mais de juros, algo que eu vou ligar lá quando eu conseguir falar com alguém, vou reclamar bruscamente. Mas apareceu aqui para mim, gente. Vou colocar na tela para vocês aí. Acabei de abrir minha conta no Santander, que abri o aplicativo, a conta já tem mais de dois anos. E aparece esse saldo aí, vou esconder esse saldo aqui. E aparece aqui em cima, gente. O normal é aparecer aqui, ó. A opção de as pessoas solicitarem o cartão de crédito, ok? Nessa opção aqui, é claro, você vai ser reprovado na maioria das vezes. Aí apareceu para mim aqui essa opção aqui em cima, ó. Tá vendo, ó. E é tipo uma notificação com tela em cima do aplicativo, que não é normal aparecer. Às vezes, isso aqui não tinha aqui. Apareceu hoje. Então, posso até sair aqui da minha conta. Vou ver se eu saio e vou entrar de novo. Se eu entrar e não tiver mais, acabou o vídeo. Se tiver, a gente vai pedir e vai mostrar para vocês aí que isso aqui, eles mandam o nosso sistema, né? O sistema sabe como é que é, né? Eu fui abrir uma conta no Santander PJ e a minha conta PJ foi reprovada. O sistema continua mandando mensagem para mim, dizendo que é para mim. Eu estou perto de finalizar a minha conta, de ter uma conta no Santander e tal. Entenderam, pessoal? Olha só. Já apareceu aqui de novo. Então, vamos lá. Vamos pedir essa para troca e vamos ser reprovada aqui na velocidade da luz, tá ok? Porque eu vou mostrar para vocês e depois eu vou falar o que acontece. Então, vamos lá. Só apareceu isso. Para outras pessoas, aparece o cartão. No meu caso, só o SX. Eu vou clicar aqui nessa opção aqui. Eu vou deixar o jeito que está aqui. Vou criar aqui um endereço. O endereço apareceu aqui, é esse endereço mesmo. Está o endereço aí mais uma vez. Aqui ele está pedindo criar uma senha. Eu vou tirar da tela e vou fazer uma senha aqui. Aleatória, é claro, porque eu já tenho certeza que não vai ser aprovada. Eu já criei a senha, pessoal. Agora ele vai pedir aqui a chave, né? Que são as letras. Digitei aqui as minhas letras. Vou colocar na tela para vocês de novo. Ele está perguntando aqui se eu quero um seguro cartão. Vou continuar sem o seguro. Lamento, mas não vou pagar nada. Até porque eu tenho certeza que vai ser aprovado. E aqui nós vamos concordar e contratar. É onde está o pulo do gato e aí você vai ser aprovado com certeza. Assim como eu. Aí eu ia. No momento não foi possível aprovar no seu cartão, mas ainda há chance. Tá bom, pessoal? Vou falar para vocês o que acontece. Seu cartão de crédito está esperando. Peça o seu. Essa notificação que aparece aqui em cima para algumas pessoas é basicamente essa mesma que tem aqui. Acredito eu que devo ter algum tipo de problema no sistema de Santander. Ele fica disparando esse tipo de mensagem para a gente. Eu percebi isso quando eu fui abrir a minha conta PJ. Minha conta PJ. Eu fui fazer uma abertura de uma conta PJ pelo próprio navegador Google Chrome. E o que que acontece? Eu fui aprovado porque eu estava fazendo pelo PC. E no PC não me deu a opção de tirar uma selfie. Tinha que tirar uma selfie com a identidade aqui. E eu não tirei. Eu mandei o cadastro todinho e não consegui tirar a selfie. Tentei abrir no smartphone para tirar a selfie, mas não teve a opção de tirar a foto. E muito menos de voltar para concluir o cadastro. Então eu tive que mandar do jeito que estava na esperança de que o sistema ia dar uma analisada na minha documentação e ia dizer que está faltando só uma foto da sua selfie com a identidade. Mas não. O sistema me reprovou. E mesmo assim o sistema continua mandando para mim mensagem dizendo que está a um passo de abrir a sua conta. Volte e finalize. Quando eu clico lá que eu coloco o CNPJ e faço aquela opção lá de ativação com o código que eles mandam para o telefone, automaticamente eles dizem que minha conta foi reprovada. Mas todo dia, toda hora, cai isso no meu sistema. Outra coisa que eu percebo muito é essa questão de empréstimo. Pelo menos comigo eu estou sofrendo muito. Por quê? Você tem a data do débito, o dinheiro está em conta, eles não fazem o abatimento do valor. E de ontem para cá o meu empréstimo estava em R$1.115,01. Hoje ele já acordou com R$1.115,01 e hoje já está com o valor de R$1.345,00 e alguns centavos. Ou seja, cobrando R$30,00 de juros sendo que o erro não é meu, o erro é do sistema. Porque o dinheiro está em conta, eles não fazem o abatimento do valor da parcela e cobram juros. Então, isso acontece muito. Então, se você abrir seu aplicativo e se deparar com essa opção em cima de solicitar o seu cartão ou aqui na parte de baixo você entrar e pedir e for aprovado, não fique desanimado porque isso aqui ele está dizendo que é para você pedir o seu cartão. É claro que embaixo ele está dizendo o seguinte, tem um cartão de crédito novo esperando por você. Clique aqui, clique e peça já. Peça o seu. Em cima ele está dizendo, seu cartão de crédito está esperando. Peça o seu. Então, nesse de baixo é mais ou menos. No de cima dá a entender que você já está pré-aprovado. É isso que irrita muita gente. Porque a pessoa abri uma conta, aparece essa notificação de cima dizendo que o seu cartão está te esperando porque ele imagina que está pré-aprovado, ele pede e é reprovado automaticamente. Isso dá um tipo de ira, mas desde já estou notificando para vocês que o Santander é assim e está acontecendo assim, dessa forma. Se já aconteceu isso com você, deixa aqui nos comentários porque é muito importante para a gente saber. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do nosso vídeo, espero que tenham gostado das nossas informações. A gente vai voltar com mais vídeos sobre o Santander essa semana. Vamos falar sobre algumas coisinhas do Santander, renegociação, empréstimos, cartões de crédito e outras coisas mais, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Fui.